Olá para todos! Todo milagre vem de Deus? Em uma grande parte das igrejas de hoje, o que mais importa é a experiência e não a doutrina, sem se importar se tal igreja está em conformidade com a palavra ou não. O que é levado em conta são sempre os milagres, ou os supostos milagres. É a experiência e não a palavra, que é mais observada hoje, o que é mais considerado. Nunca podemos afirmar que tal igreja, que tal pregador, bispo, apóstolo, pastor, ou tais manifestações espirituais, aparência de unção e todo tipo de manifestação, seja de Deus somente por causa de milagres, ou pelo sucesso e popularidade de seus líderes e pregadores. Tudo deve ser testado se está em conformidade com a Bíblia. 1 João 4, 1 está escrito Não creais em todo o espírito, mas provais se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm entrado no mundo. Então não podemos pôr milagres na frente da palavra, como estão fazendo por aí. Qualquer manifestação ou qualquer suposto milagre, já estão crendo que venha de Deus, somente pelo ato milagroso que aconteceu, pelo ato sobrenatural. Em certos casos, poderíamos dizer que o que se deve ser julgado é o profeta, e não algum milagre em si, por algumas razões. Uma pessoa pode alcançar algo de Deus pela fé, independente de qual igreja ela pertença, ou em qual igreja esse milagre aconteceu. O que uma pessoa alcança de Deus é pela fé, e não pelo fato de pertencer a uma determinada igreja, ou receber porque foi em uma igreja tal. É justamente a imagem que tentam passar por aí. É aqui na igreja. O milagre é aqui. Se você tem fé, o milagre é aqui. Como se você tem fé, se for em outra igreja ou na tua casa, você não recebe. Tem que ser lá. É a propaganda que acontece por aí. Mas vamos lá. Outro ponto a ser observado é que Deus pode usar uma pessoa que não tenha uma comunhão plena com ele. Até mesmo um falso profeta, para cumprimento de seus propósitos, como foi com Balaão, número 24, versículo 2, onde diz que o Espírito Santo se apoderou dele. Mas isso não foi como confirmação dele como profeta. Foi simplesmente para cumprimento de propósitos divinos da parte de Deus. O Espírito Santo veio sobre ele para fins de revelação, e não na condição dele como profeta de Deus. Deus, para cumprir seus propósitos, pode usar um falso profeta, ou um crente sem uma comunhão plena com Deus. Então, uma pessoa pode ser usada por Deus e não ser salva. Ela pode não ser salva. Mateus, capítulo 7, 21. Está escrito aquela passagem que muita gente já conhece. Muitos vão se justificar naquele dia. Está escrito, Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então, Jesus dirá, Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, Vós que praticais a iniquidade. Então, é independente. A pessoa pode ter um chamado, pode ser usada para pregar, pode ser usada para fazer sinais, mas, todavia, ela pode não ser salva. Então, é possível, sim, uma pessoa ser usada por Deus, e não ser salva. É possível, também, uma pessoa ser abençoada por Deus, e não ser salva. Uma pessoa sem comunhão com Deus, e alcançou pela fé. Existe a fé salvífica, que leva a pessoa ao arrependimento dos pecados, para ser salva. E existem pessoas que têm fé que Deus faz milagres, mas não se convertem, e acabam alcançando algo da parte de Deus pela fé que elas têm. O milagre é seguido da pregação da palavra, e com a intenção de levar a pessoa ao conhecimento do Evangelho, para ser salva. O milagre serve para provar que Deus existe e tem poder. Pelo fato de ter acontecido algo sobrenatural. Em Mateus 11, capítulo 11, do versículo 20 até o 24, a fala sobre as três cidades onde Jesus operou a maior parte de seus sinais, então começou a ele a lançar em rosto as cidades onde ele superou a maior parte de seus prodígios, e não se arrependeram. Eles ouviram a palavra, tiveram fé para receberem milagres, milagres, receberam milagres, mas não se converteram, não se arrependeram de seus pecados. No versículo 23, Jesus disse, E tu, Cafarnaum, que te ergas até o céu, será abatida até ao inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operam, teria ela permanecida até hoje. Porém, vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para vós. Receberam algo de Deus, mas não se converteram. O juízo será pior. Então, continuando, para alegar que certos milagres não sejam de Deus, é somente se forem feitos em nome de outros deuses ou de outras crenças, fora da palavra de Deus. Pedidos que não foram feitos para Deus. Exemplo, pedidos feitos para pessoas que morreram e viraram santo, segundo o que dizem, bíblicamente não. Pedidos para personagens bíblicos que alguns religiosos dizem ter virado santo e estão no céu intercedendo pelos vivos. São crenças erradas. Deus não opera numa situação dessa. Jesus disse, tudo que pedir diz ao Pai em meu nome, eu o farei. O intercessor é Jesus. Quem faz o milagre é Jesus. O mediador é Jesus. Jesus é o caminho e não um dos caminhos. Deus não divide a glória dele com ninguém. Algo, quando está fora da palavra, deve ser julgado e é de origem duvidosa se acontecer algo sobrenatural. 1 João 4,1 está escrito não creiais em todo espírito mas provais que os espíritos são de Deus. Provar os espíritos para não crer mas provar. Provar como? Dentro da palavra se está em conformidade com a palavra. Em certos casos quando é fora da palavra o diabo pode enganar certas pessoas com falsos milagres para que ela creia no erro e fique cada vez mais distante da verdade. Nunca devemos crer que certos milagres ou manifestações venham de Deus sem antes ver se está em conformidade com a Bíblia. E não somente porque usam o nome de Deus ou devido o sucesso da pessoa tem a multidão a multidão ao seu lado a multidão o segue a multidão segue a pessoa para onde ela vai aparece na mídia então isso não é suficiente para saber se vem de Deus ou não. Devemos dar mais importância a palavra de Deus do que as experiências e as manifestações é justamente o contrário do que fazem por aí. A palavra foi substituída por manifestações por profecias coisas sem fundamento bíblico existe sim profecias de Deus dons manifestações existe tudo mas desde que esteja em conformidade com a Bíblia e não pode ser substituído pela Bíblia que é a verdadeira e infalível revelação de Deus ao homem e é justamente o que estão fazendo por aí. O profeta faz lança profecias sobre o fim do mundo faz chover dizem que faz chover e vai multidão atrás então temos que provar se está em conformidade é isso aí então obrigado a todos e a você também que está sempre assistindo os vídeos e até o próximo não Tchau, tchau.